Você sabe como funciona o mercado de carbono? Quando uma empresa não consegue reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ela pode comprar créditos. O dinheiro que a empresa paga é usado para financiar a preservação. E o governo brasileiro quer incentivar essa forma de compensação ambiental. Reduzir as emissões de gás carbônico é o compromisso assumido por países de todo o mundo para barrar o aquecimento global. No Brasil, país com mais de 300 milhões de hectares de florestas públicas, o Ministério do Meio Ambiente acaba de lançar o programa Floresta Mais Carbono. A ideia é incentivar as empresas que não têm como reduzir emissões de CO2 a gerarem créditos de carbono, uma forma de compensação ambiental. Um crédito de carbono representa uma tonelada de gás carbônico que deixou de ser emitida na atmosfera. Quando uma empresa ou órgão público não consegue reduzir as emissões, pode comprar créditos de carbono no mercado. O dinheiro que a empresa paga pelo crédito é usado para financiar iniciativas de preservação da floresta. Tem mais de 30 projetos aprovados que já reduziram mais de 7 milhões de toneladas de CO2 no mercado. Trabalhamos tanto com empresas privadas como recentemente. Estamos trabalhando também com algumas prefeituras, apoiando no desenvolvimento dos inventários de rendações de casa feita de estufa das cidades e no desenvolvimento do plano de ação climático. Com Floresta Mais Carbono, o governo pretende dar mais segurança jurídica para essas transações. O programa também pretende favorecer a geração de renda para as pessoas que vivem, por exemplo, na floresta amazônica, possibilitando um incentivo financeiro para quem mantém a floresta em pé. Criar uma alternativa de renda real para quem cuida de floresta, para quem protege as florestas nativas em todos os biomas brasileiros.